Ok, vamos falar um pouco sobre como usar os óleos de uma forma segura, ok? A primeira coisa que você precisa entender sobre os óleos essenciais é que são fortes e são potentes, né? Então cada vez que vai aplicar os óleos essenciais, você somente precisa usar uma ou duas gotas do óleo, geralmente, ok? Usando os óleos aromaticamente, realmente você pode usar todos os óleos aromaticamente para os benefícios terapêuticos, para as emoções e coisas assim, ok? É tranquilo usar todos os óleos aromaticamente, num difusor que vende lá no Brasil, ou pode colocar na mão uma gota para respirar, cheirar o óleo, e realmente pode usar todos aromaticamente. Agora, topicamente, tem alguns óleos que são mais quentes, então temos que tomar cuidado. Por exemplo, orégano, canela e a mistura On Guard, ok? São três óleos bem comuns, né? E estes óleos, às vezes, ficam quentes ao aplicar topicamente. Então, seria bom diluir estes óleos nas crianças, especificamente, e também pessoas que têm pele mais sensível, pessoas idosas, coisas assim. Então, pode usar creme, qualquer creme que não tem cheiro, né, que é um creme limpo, né? A empresa vende, mas pode usar outra creme, se quiser diluir. Eu, pessoalmente, gosto de usar óleo de coco fraccionado, que é óleo de coco que fica em líquido. Então, absorve bem no corpo e é ótimo para diluir. Também tem óleo de coco normal, que pode comprar em qualquer lugar, né, óleo de coco. Às vezes, as pessoas até usam azeite para diluir os óleos essenciais. Mas, uma coisa que eu adoro sobre essa empresa é que eles pensam muito nas crianças e nas famílias. Então, eles têm uma linha que se chama doTERRA Touch, ok? E estes são óleos que são pré-diluídos já com óleo de coco fraccionado para usar topicamente nas crianças e pessoas que têm pele mais sensível. Eles têm on-guard, eles têm orégano, todos estes óleos hortelã, eles têm diluído já no óleo de coco fraccionado nesta linha doTERRA Touch, ok? Também tem estes óleos das emoções, agora que são diluídos também para as crianças. Mas é só, por exemplo, aqui tem frankincense. Pode passar topicamente bem fácil, né? E já é diluído. Então, para as crianças, por exemplo, quando tem dor de estômago, podem passar o Digest Zen, que é já diluído desta forma, ok? Ou pode diluir com óleo de coco o que você quiser. É sempre seguro colocar nos pés, ok? Os pés têm uma pele mais forte, que não é sensível. Então, se quiser usar orégano, on-guard, por exemplo, melaleuca, qualquer óleo que quiser usar na pele, muitas vezes é bom colocar nos pés porque absorve bem no corpo e também a pele não é tão sensível. Então, usando os óleos topicamente, esta forma é ótimo. Agora, óleos que são calmantes, que são tranquilos para passar na pele seriam, muitas vezes, hortamã para a maioria das pessoas é tranquilo. Também lavanda, ok? Tranquilo passar na pele. A única outra coisa que eu vou explicar sobre usando os óleos topicamente é que os óleos cítricos, ao passar na pele topicamente, você não deve sair no sol, ok? Porque são o que chamamos de fotossensíveis. Então, ao aplicar um óleo de limão, é mais bergamota, né? Bergamon ou grapefruit, estes óleos podem queimar a pele no sol. Então, amplifica o sol, né? A queimadura do sol. Então, eu não iria passar um óleo cítrico na pele antes de sair de casa. E, realmente, os óleos cítricos são mais para usar aromaticamente e internamente, né? Aromaticamente para elevar as emoções e, internamente, para desintoxicar o corpo. Então, não precisa usar topicamente. Mas, se for usar, é só não sair no sol por algumas horas, ok? Agora, internamente, é a mesma coisa. Alguns dos óleos são quentes, são fortes. On Guard, por exemplo, eu posso ingerir tranquilo e quebrar aqueles bolinhos na boca e não queima muito. Mas, algumas pessoas são mais sensíveis. Então, para as pessoas que não querem ingerir assim, você pode colocar na água uma gota de óleo em água para diluir. Ou, pode colocar em uma cápsula vazio e a empresa vende cápsulas onde você pode colocar duas gotas de orégano, uma gota de melaleuca, outra gota de frankincense, por exemplo, tampar e engolir para ingerir os óleos essenciais. Então, se quiser usar internamente, alguns são fortes, mas não vai fazer mau efeito para a boca. Eles já fizeram muitos estudos que, na verdade, ajudam a usar os óleos internamente. São alguns que são mais quentes, ok? Então, são algumas dicas para vocês usarem os óleos de uma forma segura. Realmente são seguros e é só aprender como usar cada óleo essencial. E, ao aprender, vai ser bem fácil. É muito fácil usar os óleos essenciais. São seguros, tanto para adultos quanto crianças. Eu estou animado para você conhecer os produtos. Se tiver qualquer pergunta, se não quiser aplicar de uma certa forma, é só nos perguntar e vamos te guiar e falar um pouquinho mais sobre como usar aquele óleo específico que você tem, ok? Estou animado para estar com vocês e qualquer coisa é só mandar mensagem ou pelo WhatsApp ou e-mail e vamos responder as dúvidas, ok? Ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.